Tchanam! E aí, amiga? Que tal? Arrasou, amiga! Cheia de estilo! E aí, meninas? E aí? Que tal nossos modelitos? Onde vocês vão? Vamos lá na cachoeira. Bora? Já é. Esse calor tá pedindo um banho. Ai, nesse bafo eu não saio. Prefiro o ar-condicionado. Aff, começou. Garoto, ar-condicionado ligado o dia todo não rola. Gasta energia, aumenta a conta e libera gases que interferem na temperatura do planeta. E o que é que eu faço com o calor? Ora, vem dar um tibum com a gente. Alguém falou em mergulhar? Hum, papão adora a cachoeira. Todos prontos? Liga sustentável, mergulhar! Olha, não quero estragar o barato, mas tem uma tempestade vindo aí. Tempo maluco. Tava um baita sol até agora. É, gente. Essa variação climática é consequência do aquecimento global. Liga sustentável. Desmontar. Gente, olha lá! Na montanha! E aquela nuvem escura no céu? Ah, isso só pode ser coisa do doutor... Alerta vermelho! Alerta vermelho! O doutor imundo abriu uma indústria e está queimando resíduos tóxicos que provocam efeito estufa. Rápido! As consequências no clima serão desastrosas para o mundo. Sim, coletor! Liga sustentável. Ativar! Plástico! Metal! Vidro! Papel! Resíduos orgânicos! Água! Liga sustentável em ação! Com esse ritmo de produção, eu vou ficar rico, capenga. Rico! Mas e o aquecimento global, chefe? E o aquecimento global, chefe? O senhor é terrível. Terrível é o que o senhor está fazendo com o clima. Não percebeu quantos desastres provoca? Era o que faltava! A liga insuportável! Ah tá! Falou legalzão! Eu já esperava por vocês! Capenga, inventa o exaustor de fumaça tóxica! Liga sustentável? Defumar! Agora vocês vão ver o que é bom pra tosse! Papão, cadê você? Você tá bem? Papão, eu não sei respirar! Capenga, seu imbecil! Chega de fumaça! Mas eu estou na desliga! Precisamos achar a saída! Acho que é por aqui! Deixa comigo! Água! Vamos! Rápido! Mostrando seus poderes, hein, amiga? Todos estão aqui! Cadê o papão? Fiquem aqui fora! Eu resgato o papão! Eu vou com você! Capenga! Seu imbecil! Pare com essa fumaça! Olha lá! O paleoplástico encontrou o papão! Papão, você tá bem! Papão respirou fumaça! Estamos todos salvos! Meu herói! Por essa você não esperava! Gente, olha lá! A indústria vai explodir! Maldita liga sustentável! O mais grave nisso tudo são as consequências na atmosfera! Mas com a cooperação de todos e a mudança de alguns hábitos, podemos criar um futuro sustentável! Agora, o futuro está nas nossas mãos! Liga sustentável! Ativar! Reciclar é importante! Mas além da destinação correta dos resíduos, é preciso cuidar do planeta como um todo! Nas últimas décadas, a temperatura mundial aumentou! E esse fenômeno é conhecido como aquecimento global! O aumento da poluição no ar tem provocado o derretimento de gelo nas calotas polares e o aumento do nível das águas nos oceanos! Com isso, baby, a umidade do ar aumenta e altera a circulação atmosférica, mudando o clima e causando diversos danos ao ecossistema! Ninguém merece, né? Neste ano, o Recicla CDL na escola vai falar sobre o tema aquecimento global! E a pergunta é, se você fosse um herói da Liga Sustentável, o que faria para defender o planeta do aquecimento global? Para saber mais sobre o assunto e o concurso, acesse ligasustentável.com E não se esqueça de levar o assunto para a sua escola e para a sua casa! Você também é responsável pelo nosso futuro! Liga Sustentável Desconectar! Liga Sustentável Desconectar!